Música Cristo és bem-vindo, hoje é aqui Cristo és bem-vindo, hoje é aqui Cristo és bem-vindo, hoje é aqui Vou ser o lugar mais Cristo és bem-vindo, hoje é aqui Cristo és bem-vindo, hoje é aqui Cristo és bem-vindo, hoje é aqui Cristo és bem-vindo, hoje aqui, em Seu lugar, em Seu lugar Cristo és bem-vindo, hoje aqui, em Seu lugar Cristo és bem-vindo, hoje aqui, em Seu lugar Não vai inventar, não vai inventar, hoje aqui, em Seu lugar Não vai inventar, hoje aqui, hoje aqui, em Seu lugar Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL